1, 2, 3, 2 Olha a fila que tava subindo aqui nessa galáxia, véi Olha isso, véi Olha a fila, olha a fila Olha a fila Vai eu vou morrer Vai, vai lá Mucuro, vai Sai, 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 sai do cara, bro O que é isso? E aí o que? o que? sabe o quê? Sabe o que? Não devia Pimenta 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 Pimenta